Música Eu sou pau pra toda obra Deus nas asas a minha cobra Música Minha força não é a força Não sou pera, nem sou por matar E nem toda a tristeza do meu lugar Nem toda a tristeza do meu lugar Teu peito não é a dificuldade Eu sou mais fácil do meu lugar Em toda a tristeza do meu lugar E nem toda a tristeza do meu lugar Teu peito não é a dificuldade A CIDADE NO BRASIL Sou rainha do meu canto Sou pacu indignada no valor Pode correr, louca, tudo bem Minha mãe é Maria Eu sou pacu indignada no meu canto Eu sou pacu indignada no meu canto Eu morar com ela em cima Eu sou pacu indignada no meu canto 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 Amém. Amém.